Fala galera, hoje é um dia de muita emoção, vou mostrar o meu carro para vocês que nós recuperamos em casa fizemos tudo em casa desde o motor até a parte da fulinaria até a parte da pintura automotiva e eu quero mostrar para vocês os detalhes nesse especial de 10 mil inscritos no nosso canal beleza? Assista até o final deixa like, deixa comentário a gente quer fazer outros projetos aqui no canal e só depende de você, vambora! Bom galera, está aqui esse aqui é o meu Ford Focus 2007-2008 modelo GL em vida elétrica só na frente esse carro o que foi feito? A gente colocou banco de couro nele, certo? couro no volante colocamos o teto solar você viu que o teto solar dele é manual tá pessoal? a gente até tentou achar o elétrico mas não foi possível achamos esse manual colocamos o manual e como o carro é GL vidro manual atrás então deu aquele charmezinho o teto solar de ser manual beleza? então está aí couro do bichinho ele por dentro né? luz de cortesia atrás na frente né? por causa do forro do teto nós temos nessa multimídia aqui da Pioneer foi colocado também certo? isso foi um projeto de muito tempo tá pessoal? não foi feito tudo de uma vez até porque não é possível é né? mexer com carro no Brasil é bem caro uma multimídiazinha da Pioneer o carro está com 237 mil quilômetros rodados certo? o carro tem manual né? essa aqui é a capinha da concessionária a qual eu adquiri o carro em 2013 chave reserva certo? manual tá aí e pessoal quando eu comprei esse carro esse carro ele veio com o banco o banco de pano normal o sonzinho era um sonzinho básico eu acho que era da Kenwood a roda era calota botamos as rodinhas de liga leve nele a roda do GLX certo? e eu vou deixar com vocês aí o 360 graus aí fazer um 360 graus aí pra vocês poderem ver o carro esse carro foi pintado nós pintamos ele então tá aí bastante verniz nós pintamos ele em casa mesmo tudo que foi feito nesse carro pessoal foi feito pelas minhas mãos colocamos o farol de milha o pneu é um pneu novo esse aqui é um Shapiro GT Radial medida 1956015 pintamos as rodas essas rodas foram pintadas também certo? e é isso aí carrinho super bacana é a gente tem o objetivo de botar uma molinha esportiva de repente botar uma roda um pouco maior mas eu não quero fugir da linha original coisas que ainda tem pra fazer nesse carro pessoal quero pintar essa moldura certo? pintar essa consolezinho aqui de repente um black piano pintar a parte dos retrovisores as colunas ainda não sei se de black piano ou se de preto fosco mesmo que tá um pouco ainda queimado né tá um pouco queimado e é isso pessoal carrinho bacana né finalmente tá pronto e eu vou mostrar agora o motor pra vocês só o que foi feito aqui o que foi feito aqui no motor né trocamos a bomba da direção hidráulica esse carro tá fazendo em direção hidráulica trocamos a correia auxiliar fizemos limpeza do arrefecimento esse reservatório já tá meio amarelado em breve nós vamos trocar também tá então direção hidráulica ali em nível certinho agora colocamos essa capa de bateria não tinha certo foi feito cabeçote revisando o cabeçote foi trocado vela trocamos os cabos de vela também o que ainda falta fazer aqui pessoal é trocar essa manta térmica aqui tá tá muito feia a gente vai trocar tá trocamos bobinas foi trocado vela os cabos de vela então o carro tá funcionando redondinho não baixa água não baixa óleo o motor tá redondinho e é isso aí pessoal né todo vídeo do projeto desse carro é pintamos a capa dos retrovisores não era da cor do carro então todos os vídeos dos projetos pessoal vou deixar os links aí certo e é isso aí nosso focão tá concluído aí beleza então se você gostou desse vídeo se você gostou do resultado certo né deixe seu like aí se inscreve no canal a gente vai estar fazendo outros projetos aí beleza e é isso aí outra coisa que a gente quer fazer também pessoal é reformar essas pedaleiras essas pedaleiras são originais Ford tá eu comprei na concessão aqui em Brasil da Slaviero eu tenho a do acelerador que eu nunca coloquei ficou guardada aí vou até colocar a gente vai reformar vai tirar essas borrachinhas vai tampar esse buraco aqui e fazer um talentozinho pra ficar novo de novo certo? muita gente me pergunta dessas pedaleiras aí é isso aí pessoal projeto concluído nosso Focus a gente tá muito feliz aí com o resultado carro feito 100% em casa com exceção do teto que a gente fez a solda do teto na solda MIG lá na Autogiro com o nosso amigo Claudio gente boa demais parceiro nosso do canal e fora isso aí tudo feito em casa beleza então é isso espero que vocês tenham gostado muito legal e até o próximo vídeo até o próximo projeto nós estamos ensinando um projeto aí de restauração do ponto certo? que é nosso também e a gente vai gravar todos os passos pra vocês aí tamo junto um abraço e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.